Lá em casa sempre fui eu e minha mãe. E desde criança eu sempre fui muito machinha. Uma coisa que sempre incomodou tanto a minha mãe, quanto as minhas tias e as minhas primas. Motivo de chacota, por que você gosta dessas roupas largas, por que você não passa sua maquiagem, já está na idade de começar a tirar sobrancelha. Mas eu nunca fui vaidosa, não era algo com o qual eu me importava. Com 12 anos de idade, eu comecei a... entender um pouco de quem eu era. Estava começando a me descobrir. Mas era algo muito meu. Quando eu fiz os meus 14 anos de idade, eu fiz uma melhor amiga na escola. E nessa época eu ainda estava me descobrindo. Eu sabia o que era o bissexualismo, mas eu nunca tinha nem me envolvido com homem, nem me envolvido com mulher. E eu não aceitava isso ainda, porque dentro da minha casa isso era um tabu. e eu sabia que seria um sofrimento pra mim se eu realmente tivesse esse interesse pro mulher. Mas eu deixei as coisas acontecerem e fluírem como tinha que ser. E a galera da escola, os garotos principalmente, sempre zoavam da minha cara, faziam piadinhas, me apertavam contra a parede e falavam coisas masculinas pra fazer graça com a minha cara. do tipo, ah, a gente sabe que tem uma tromba no meio das suas pernas, rá, rá, rá. E eu tipo, para com isso, cara. Eu não gosto disso e tal. Eu gosto de homem. Você está ficando louco. E eu sempre batia nessa tecla, sempre assumia pra todo mundo que sim, que eu gostava de homens. Porque todo mundo me perguntava se eu gostava de mulher. Até que eu fiz uma melhor amiga. Mas amiga, sim, de carne e unha, sabe? Dela dormir na minha casa, dormir na casa dela, da gente ficar um intervalo do colégio todo juntas. E a gente se abria muito uma com a outra. Um dia, de madrugada, depois a gente assistia um filme, a gente foi falar sobre sexualidade. E ela me perguntou sobre a minha sexualidade. E naquele momento, pela primeira vez na minha vida, eu falei com alguém sobre isso. E assumi pra ela de que eu era bissexual. de que eu sentia que eu tinha esse interesse por mulheres. Mas não tinha certeza. E, pelo amor de Deus, eu implorei pra que ela nunca contasse isso pra ninguém. Porque era algo muito íntimo meu. Eu ainda tava passando por um processo, né? Na minha cabeça. Pois bem. Passou alguns dias na escola. E eu lembro que os garotos me pararam no corredor. e começaram a me puxar de cá, me empurrar de lá. E eu, ai, cara, me larga. Para com isso, caramba. Que chatice e tal. E os caras começaram, ah, você não quer andar com bonde? Você não quer andar com a gente? A gente vai pegar as minas mais gatas. Vem andar com nós, brother. Meu brother. Eu, para, cara. Já falei que sou hétero. Aí foi quando o cara começou a rir e falar, ah, para, né? Por que você não assume que você é lésbica, que você gosta de mulher? Entendeu? Fala logo, assume. E eu, claro que não. De onde você tirou esse tá maluco? Foi quando eles falaram, ah, para, né? Se a sua melhor amiga contou, por que ela iria mentir? Na hora, eu perdi completamente meu chão. Não acreditei que ela tinha contado. E quando eu cheguei nela e falei, cara, você teve coragem de contar para os garotos que me zoam da escola, que eu realmente sou bissexual e que tenho interesse em mulher. E na hora ela me respondeu, ué, eles me perguntaram, eu respondi, qual que é o problema? Ah, se assume, vai, para de drama. E eu falei, caraca, mas eu te pedi para você não fazer isso, para você não contar para ninguém. E ela começou a, tipo, meio que me acusar, entende? Como se eu tivesse errada. Ela conseguia virar a situação e fazer com que eu sentisse o peso disso, entendeu? Do tipo, que eu tinha que me assumir, que eu tinha que falar logo, que eu estava agindo com besteira e idiotice em estar escondendo isso das pessoas. Mas o fato é que eu ainda não tinha assumido para mim mesma, para eu poder assumir isso para outras pessoas. Eu não tinha me aceitado para aceitar o comentário de um terceiro. Então, eu não estava preparada psicologicamente para lidar com isso, né? Bom, fiquei muito jateada e ela simplesmente me bloqueou. Me bloqueou em todas as redes sociais. Não quis falar comigo, se afastou de mim completamente na escola. Eu tentei ainda falar com ela, ir atrás, tentar reverter a situação. mas ela simplesmente não quis saber de mim e até hoje eu não sei o que eu fiz para ela, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui me assumir, eu consegui entender que eu tenho mais interesse em mulher do que homem. Hoje eu me aceito. Infelizmente, eu nunca vou conseguir assumir isso para a minha família porque eles têm uma mentalidade muito fechada, eles são muito preconceituosos com isso. E para não causar atrito entre a minha família, eu prefiro, na frente deles, ser uma e atrás ser outra. Que é uma coisa que me dói muito. Mas foi a forma que eu encontrei de ser feliz, né? Afinal de contas, na hora de eu estar com alguém, eu estou com quem eu amo e com quem me aceita de verdade. E essa história fica de exemplo para você que está ainda sem saber o que você é, o que você gosta. Antes de você falar para as pessoas, né? O que você pensa que você é, você começar a ter certeza primeiro, a você pelo menos aceitar, sabe? Não contar para uma pessoa e colocar uma coisa que mexe tanto com o seu psicológico na mão de alguém que a qualquer momento pode te trair, como ela fez, por exemplo, comigo. Até na hora de você contar para uma amizade, primeiro você aceitar isso. Porque assim, qualquer pessoa pode vir te perguntar e você ter certeza e você conseguir falar. Hoje é óbvio que se alguém me perguntar, você gosta de mulher? Eu gosto de mulher, eu gosto de homem, eu gosto de quem é inteligente, de quem me atrai. Mas na época eu não tinha essa firmeza na hora de falar, eu não me aceitava ao nível de conseguir dar uma resposta a alguém, me defender. Então fica de exemplo para você que está tentando se descobrir, entender o que você gosta, entender o que mais chama a sua atenção, para você se aceitar, para você se dar esse tempo, para você colocar sua cabeça no lugar, para você se cuidar em primeiro lugar, antes de você confiar em alguém e entregar algo que você ainda está confusa, para fora e acabar fazendo com que as pessoas te confundam mais ainda. Porque eu fiquei muito mal com tudo isso e por muito tempo eu pensei que era errado eu gostar de mulher por conta das piadinhas, das brincadeirinhas. Isso me fez muito mal. Hoje, graças a Deus, eu sou muito bem, eu sou muito segura de mim e eu desejo para todos vocês que estão tentando se descobrir aceitação e equilíbrio emocional para lidar com uma sociedade que ainda não consegue respeitar a nossa forma de ser. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Achei muito legal o recado, a forma de incentivo que ela deixa para todos vocês que são LGBTQIA+, para vocês se aceitarem em primeiro lugar, para vocês trabalharem o psicológico de vocês, serem fortes, serem firmes e meu amor, vai, não tenham medo de ninguém. Depois que você se aceita, pode vir bombardeio de qualquer canto que você consegue lidar porque, infelizmente, sempre vão vir bombardeios e vocês sabem que aqui no meu canal a gente ama e a gente respeita todo e qualquer tipo de ser humano. Fiquem à vontade para vocês deixarem nos comentários o que vocês já passaram para a gente poder ter uma troca. Me mandem sua história se você já passou por algum constrangimento por conta da sua sexualidade para a gente contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.